Quem sabe você seria mais rápido, como eu. Até mais tarde, o Ampo. É você não, Bruno. Tem que ser alguém. Isso é divertido. Não tem que suco, eu gosto de sair do estrelas. Devia ter visto a sua cara. Não sou não. Você é assim. E o mais lento do Oeste. O que foi que eu disse? É facinho ou facinho? O que foi? Tive errado, Wilson. Tô tão simples. Tive errado. Não fala sério. Ficou tão quieta. Tão pequena. Eu pensei que você Não tivesse medo de nada. Muito engraçado, Cocô. Achei você. Você me pegou, Cocô. Eu achei um ótimo. Achei vocês. Disse que eu estou muito bem. Ele estava falando dele mesmo. Mostreiros. Entrega especial. Entrega especial. Você vai pegar o meu. Tira com bola de neca mais tarde. Por favor. Te peguei. Tarde demais. Mas você conseguiu. Essa vai ganhar. Beleza. Eu consegui. Poeta. Isso rima. Poeta e não um pateta. Fechou. Ele é tão fofo. De favor. Olha pra mim. Muito bom. Ah, que mancada. Ah, vou ter que começar de novo.